Estamos passando já gente, hoje o dia é longo, hoje o dia é longo, estamos com toda a força, com toda a fé, que hoje a gente vai virar essa espagina triste do Brasil, vai ficar o coração jovem. Eu estou muito emocionada de ter votado hoje, porque hoje a gente indo para São Bernardo foi reviver um passado que há quatro anos a Polícia Federal fez um caminho contrário, levando ele para uma prisão injusta, e hoje a Polícia Federal escoltou ele para votar e voltar a ser presidente desse país. Então, hoje foi muito emocionante, eu estou muito emocionada, e hoje eu tenho certeza que a gente vai virar uma página triste da história, o Brasil vai voltar a sorrir, esperança é o que está no coração da gente, é o que nos tem mantido com muita fé no futuro melhor para o Brasil, e é o que esse país lindo precisa.